Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Carlota, diretor e instrutor de violão e guitarra da Escola de Música aí do Brasil E hoje eu trago uma dica para vocês que fala dos acordes com pestana e os acordes abertos Então inicialmente eu vou tocar os 7 primeiros acordes maiores que a gente aprende quando está começando a tocar violão Então, Dó, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior e Si maior Nós fizemos 7 acordes, desses 7 acordes, 2 acordes estavam com pestana, que é o acorde Fá maior e Si maior Todo acorde com pestana, na realidade, ele vem de algum modelo de algum acorde aberto O acorde aberto é aquele acorde que não utiliza pestana, que utiliza cordas soltas, cordas pressionadas e cordas soltas Quando eu faço, na realidade, um Fá maior Eu estou fazendo um Mi maior com uma casa à frente, meio tom acima Então, no caso do Fá maior, eu posso dizer que este acorde Fá maior tem um modelo de Mi Da mesma forma que eu faço um Fá maior, eu poderia fazer um Fá sustenito maior, eu poderia fazer um Sol maior Ou um Lá maior, ou lá para cima um Dó maior Então, todos esses acordes aqui são acordes maiores que provém do modelo de Mi E assim como um acorde maior, os acordes menores, acordes com sétima e outros modelos de acordes com pestana Na realidade, sempre vem de algum modelo de algum acorde aberto Um acorde de Sol sustenido menor, por exemplo Então, esse acorde aqui com pestana na quarta casa, onde o baixo é o Sol sustenido, é o fundamental do acorde Mas, na realidade, ele vem do modelo de Mi menor, que é um acorde aberto Geralmente, a gente usa o dedo 1 ou 2 ou 2 ou 3 para fazer Eu poderia fazer um Fá sustenido menor Ou um Sol com sétima Que vem do Mi com sétima Então, esses acordes que eu fiz aqui, todos eles provém do modelo de Mi maior Que digita a terceira, no caso do acorde maior, a terceira, a quarta e a quinta corda E a gente tem a primeira, a segunda e a sexta cordas abertas Então, Mi maior Fazemos assim Que gera Fá maior, Sol maior, Lá maior e todas as outras tonalidades O Si maior, ele provém de outro modelo, no caso aqui do modelo de Lá maior Ok? Então, Si maior, pestana na segunda casa A gente toca da quinta corda para baixo Ok? Nota Si Ele provém do acorde de Lá maior Assim como o Si menor provém do modelo do acorde de Lá menor Ok? Vou dar um outro exemplo aqui Dó sustenido menor, Lá, Si, Dó, Dó sustenido Quarta casa Aqui é um Dó sustenido menor Que provém do acorde de modelo de Lá menor Assim como eu posso fazer um Mi bemol maior Um Dó com sétima Provem do acorde de Lá com sétima Modelo, né? Então, aqui hoje eu expliquei os dois modelos Modelos de Mi e modelos de Lá Que a gente pode subir, modificar as modalidades através do recorte da pestana E essa é a dica de hoje O que é 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 o que